No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu lavo os meus pincéis Gente, o que salva com certeza é esse tapete Ele tem essas ventosas aqui, que grudam em qualquer superfície Cada texturinha desse tapete tem uma função, tá? Na hora de lavar os pincéis e no enxágue Eu vou falar um pouquinho como funciona cada uma delas pra vocês Tanto essa textura aqui, quanto essa, é pra iniciar a lavagem Essa parte aqui é pra o enxágue Essas bolinhas aqui é pra você fazer uma limpeza mais profunda Ou seja, se o seu pincel tá bem sujo, principalmente aquele de base Você vem aqui pra fazer essa limpeza mais profunda E essas partes aqui é pra você finalizar a lavagem Pra você tirar ali qualquer sujeira que ainda tenha ficado no pincel É super simples e eu vou mostrar pra vocês como funciona na prática Eu gosto muito de higienizar os pincéis com um sabonete facial Esse aqui é de erva doce Mas você pode estar utilizando também um shampoo neutro infantil Um detergente neutro, o que for da sua preferência Eu vou iniciar com o meu pincel de base Que é o que fica mais sujo pra mostrar pra vocês Então na parte da lavagem eu aplico aqui Molho o pincel E vou fazendo a lavagem É muito difícil conseguir uma lavagem tão boa assim Sem um tapete de lavar pincéis, gente Realmente faz muita diferença Então eu vou pro enxágue Pro enxágue eu ligo aqui a torneira Fixo pra não escorregar E aí, ó Eu vou enxágue aqui Ai, olha que sujeira Parece que tá limpo Mas agora eu vou pra uma limpeza mais profunda Enxágua Na hora de lavar esses pincéis aqui De cerdas macias Você vai lavar aqui E esfregar nesses aqui Que são pra lavagens mais delicadas E nesses pincéis assim Eu venho com o condicionador Ou a máscara capilar Pra deixar eles bem fofinhos Bem pouquinho Só pra manter ali as cerdas macinhas E aí é só enxágue Lembrando que é importante Sempre limpar os pincéis Com a cabeça deles virada pra baixo Tá, gente? Nunca assim pra cima Pra otimizar tempo Eu pego ali vários pincéis E lavo ao mesmo tempo Uma limpeza mais profunda Venho aqui depois na lavagem mais suave Pra ver se tem alguma sujeira ainda Essa é a maneira muito prática de lavar os pincéis Eu recomendo muito esse tapetinho E aí é só deixar ele secando no solo E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Compartilhar, comentar E se inscrever aqui no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo E aí é só deixar ele se inscrever 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 E aí é só deixar ele se inscrever